Item 6, processo 48.527.47.2014, dígito 00. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras, custos operacionais. Diretor Lator, Dr. Reive Barros, quem estará lendo é o diretor André Pettone. Nos relata o diretor Reive que, em outubro, a área técnica abriu consulta pública. Em novembro, a exemplo do processo anterior, realizou reuniões com o Conselho de Consumidor, Concessionária de Distribuição e Analista de Mercado, e que, em 26 de maio, o diretor Reive foi sorteado relator da matéria. Em 4 de junho, a área técnica SRE emitiu a nota 187-2014, onde apresenta os estudos relativos análises de eficiência dos custos operacionais da distribuidora de energia elétrica, é o relatório. E, na fundamentação, o diretor Reive pontua que a consulta pública de 11 de 2013 iniciou a discussão com a sociedade acerca das regras a serem aplicadas no processo de revisão tarifária, que a nota técnica 452 de outubro, que foi objeto da consulta, sugeriu a discussão se desse em três ou quatro etapas. Na primeira etapa, a própria consulta, apresentou alguns aspectos conceituais da regulação econômica. Na segunda etapa, seria a audiência pública, o que ora se faz. E, por fim, na terceira etapa, seriam discutidas as regras de cálculo, operacionalização do conceito. Dessa forma, o objetivo da segunda etapa é realizar diagnóstico do setor de distribuição em relação a diversos aspectos importantes, que, junto com a discussão realizada na primeira etapa, subsidiarão a definição das regras de revisão. Especificamente quanto ao tema base de remuneração regulatória, o conteúdo dessa segunda etapa diz respeito ao banco de preços de referência para valoração dos ativos de distribuição. E, através da nota técnica 187, de 4 de junho, a SRE apresentou a proposta de módulos construtivos que estabelecem valores regulatórios para os itens de custos de componentes denominados CON e CA. E aqui é o grande avanço, né, senhores diretores, desse processo, onde se traz para uma métrica regulatória e busca-se migrar da discricionariedade na definição do CON e do CA. O relatório é o mesmo, então, é só denotando a abertura da consulta. Luta pública, a discussão com a sociedade em três momentos e vamos à fundamentação. Então, nos relata aqui o Dr. Reive que a importante etapa do processo de revisão tarifária consiste em estabelecer o patamar de custos operacionais que será considerado no cálculo da parcela B. Tais custos devem ser compatíveis com o nível eficiente da gestão por parte das concessionárias, logo, é necessário que a ANEL avalie o nível de eficiência das distribuidoras. Nos primeiros dois ciclos de revisão tarifária, utilizou-se o modelo de empresa de referência como ferramenta para a definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, o método consiste em construir uma empresa fictícia para a qual os custos operacionais eficientes são calculados. E a partir do mapeamento das atividades típicas da distribuidora, tendo como base parâmetros referenciais de custos e desempenho. No terceiro ciclo, foi uma grande evolução, aí seria, eu diria que na temática do terceiro ciclo, aqui era um dos processos capitaneadores, era justamente migrado esse conceito da empresa de referência. Então, no terceiro ciclo, optou-se por não mais aplicar o modelo de empresa de referência, em razão da dificuldade prática observada em sua aplicação e da elevada simetria de informação entre o regulador e o regulado. Foi feita a transição metodológica, partindo-se para o uso de análise de benchmark na definição dos custos operacionais. Então, na migração do segundo para o terceiro ciclo, que foi tomada a grande decisão de mudar o conceito. E agora, para o quarto ciclo, nós vamos apenas refinar o que já foi feito. A principal diferença das abordagens é o uso de dados reais de custos praticados em oposição aos valores referenciais da empresa de referência. Em síntese, o que um modelo de benchmark faz é comparar o custo praticado pela distribuidora com os atribuídos associados à prestação de serviço. O custo operacional eficiente são, então, obtidos a partir da análise dos melhores desempenhos observados. Na consulta que a área técnica promoveu, tivemos discussão conceitual acerca das vantagens e desvantagens das duas abordagens historicamente empregadas pela ANEL para a definição dos valores dos custos operacionais. Sugeriu-se adotar metodologia baseada em benchmark pelas diversas vantagens que apresenta, em especial quanto à simplicidade e redução da simetria de informação nos processos de revisão tarifária. As contribuições em sua quase totalidade se mostraram favoráveis a essa proposição. E o que nós fizemos, senhores diretores, no segundo ciclo, para o terceiro, essa migração para a benchmark, é o que vai pautar também o processo de base de remuneração. Saindo do custo real e atribuindo valores regulatórios, buscando superar a questão da simetria de informação. É o processo evolutivo da regulação. Nos custos operacionais, fizemos do segundo para o terceiro e na base de remuneração, vamos fazer agora do terceiro para o quarto. A avaliação do nível de eficiência de cada distribuidora é um tema muito técnico, que exige investigação profunda a respeito dos métodos e parâmetros que devem ser considerados na análise. A SRE apresentou a nota técnica 192, estudo no qual avalia as diferentes alternativas de medida de eficiência no segmento de distribuição, passando pela discussão dos principais aspectos de relevância ao tema, variáveis representativas, método de cálculo. No terceiro ciclo já foi bem praticado e agora, como falei, apenas refinamento na questão das variáveis representativas. A gente já tem massa crítica para saber variáveis que podem ser eliminadas e variáveis que podem ser incorporadas. Seria o refinamento do processo e isso se mostra aderente à proposta da área técnica e pelo que pudemos observar na consulta pública promovida pela área técnica e na interação com os agentes, que está sendo muito bem recebida a proposta. E na audiência vamos apenas refinar. Em termos metodológicos, trata-se de análise de benchmark, na qual a eficiência é calculada pela comparação entre as concessionárias relativamente ao seu desempenho em diferentes dimensões. O método utilizado permanece o mesmo do terceiro ciclo. A grande discussão, contudo, diz respeito à forma de especificação dos modelos para se promover a estimação. Buscou-se ampliar e aprimorar a análise em relação à série de aspectos. Deve-se destacar alguns avanços obtidos nesse estudo relativamente ao anterior. Cita-se o Dr. Reive, a consideração do nível de qualidade e perdas não técnicas na comparação de custos. Essas são dimensões extremamente importantes do serviço de distribuição e a sua inclusão na análise pode evitar custos decorrentes de um serviço de melhor qualidade ou combate às perdas sejam confundidos com ineficiência. Outro avanço, que pontua o diretor Reive, é a caracterização dos desafios enfrentados pelas distribuidoras decorrente de melhor especificação dos modelos utilizados. O valor metodológico obtido permitiram maior detalhamento das variáveis consideradas na análise, com a separação dos segmentos rurais e urbanos e dos custos com distribuição e subtransmissão. Os resultados fornecem interessante diagnóstico da eficiência do custo operacional da distribuidora de energia elétrica, que permitirá, além da definição dos valores de custos operacionais, a serem considerados nos cálculos tarifários, diversas outras ações por parte da ANEL. Os resultados estão sendo colocados, então, para discussão com a sociedade. Do exposto, e considerando que o conceito do processo 48.527.47.2014, dígito 00, vota o doutor Reive pela abertura de audiência pública, no período de 11 de junho a 1º de setembro, com sessão presencial a ser realizada na parte da tarde do dia 28 de agosto, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise de eficiência dos custos operacionais das distribuidoras de energia elétrica. É o voto do diretor Reive. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Propõe, que propõe e aprovamos, então, a audiência pública, no período de 11 de junho a 1º de setembro de 2014, com sessão presencial no dia 28 de agosto, de 14 às 18 horas, em Brasília, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise de eficiência dos custos operacionais das distribuidoras de energia elétrica. Próximo item. Obrigado. Obrigado.